Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Vinde benditos de meu Pai Reflexão para o Evangelho do Domingo de Cristo Rei 26 de novembro de 2023 Em tempos de Black Friday O que conta é levar vantagem Fazer um bom negócio Comprar e vender muito E todas essas situações revelam A condição de uma pessoa feliz e realizada Pois a palavra de Deus deste domingo Nos sugere olhar de outra maneira As relações interpessoais e com o mundo O Evangelho apresenta o critério fundamental Para fazer parte da nova criação No reino que foi preparado para todos Sustentado pela força das orações Da piedade e das práticas devocionais Todos nós seremos julgados Pelo amor partilhado e comprometido Sobretudo com os pobres Os mais pobres e os desamparados Tive fome Estava com sede Nu Doente Preso Não se trata de méritos Porque são melhores ou piores Justos ou injustos Mas pelo fato de serem os mais necessitados No reino de Deus não tem lugar para o egoísta O autorreferencial Aquele que pensa somente em si mesmo O que fazemos ou deixamos de fazer Aos mais frágeis É o que conta Para estar entre as ovelhas Ou os cabritos do Evangelho desse domingo Rezar é muito necessário Mas por si mesmos Não garantem a participação no reino do Pai As celebrações e adorações Fazem nos aproximar de Deus Na medida em que praticamos As mesmas obras de Jesus A vigilância na espera do reino Consiste em viver a solidariedade E o cuidado com as pessoas E com toda a obra da criação Que Deus Pai nos ensine a vigilância No serviço aos pobres Enquanto aguardamos a vinda do reino E nos abençoe o Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém